Então, como que a gente pode manter um relacionamento com o ambiente, com os estudos, com o curso, com a família, com os pacientes, com um grupo de pessoas, sem se perder desse caminho espiritual? Primeira coisa, ter clareza. Uma coisa é o caminho espiritual, que tem a ver com a nossa vida. E a nossa vida a gente só tem uma, dentro do corpo. O ambiente é outra coisa. A gente vai usar isso ao nosso favor. E eu vou explicar. Se a nossa preocupação for apenas um crescimento espiritual, um crescimento de vida, então, se a gente convive com coisas amargas, pessoas amargas, um curso amargo, um livro, no sentido de que é difícil se relacionar com isso, difícil se relacionar com o curso, com o seu estudo, com o seu crescimento, com o seu livro, com a sua atividade, com a sua profissão. Então, vamos resumir isso? Então, se você tem um demônio, como a coisa ou a pessoa que você está se relacionando, então, essa é a melhor coisa para o seu crescimento espiritual. Só que o seu ambiente, vamos ter clareza, relembrando, o ambiente é tudo que está fora do corpo. O meu diploma, o meu livro, o curso que eu faço, os meus estudos, o meu marido, eles não se tratam apenas de eu lidar com o meu crescimento espiritual. Porque a gente também quer ter uma vida agradável nas nossas relações. Então, a gente escolhe, pelo menos, alguém ou alguma coisa que a gente gosta. Então, pelo menos, a gente tem que escolher um marido ou um parceiro que a gente gosta. Pelo menos, a gente tem que ter um paciente, uma pessoa fora da família, um vizinho que a gente goste. Porque quando a gente não gosta, isso se torna realmente insuportável. Você tem que escolher um curso, um livro, minimamente, que você goste. Porque se você escolher um curso que você odeia, se torna insuportável. Então, qualquer coisa no ambiente, seja um estudo, um curso, um ser humano, Qualquer coisa que está fora do nosso corpo, tem alguma coisa que a gente não gosta nele. É assim que funciona. Então, a gente usa essa parte que a gente não gosta para o nosso crescimento espiritual. E o resto, a gente desfruta. É assim.